Porque Jesus passou lá em casa, ele passou lá em casa, ele passou na tua casa, e por isso tá aqui hoje, continua os coelhos no chão, que não vai demorar não. A luta vai cair por terra, chegou o tempo de voltar de novo, a presença de Deus Tiago, chegou o tempo de voltar ao templo de Deus, chegou o tempo de cantar, na tua vida, na tua casa, vai chegar, vai chegar, a perseguição vai cair por terra, e vai chegar o momento que você vai voltar à presença de Deus. Ter chamado é servir com o coração, não é sobre dinheiro, é sobre a missão, de levar a palavra do Senhor. Ter chamado não é oportunidade pra se promover, é subir no altar e ter que se render, e lançar as redes pras vidas pescar. Então prossiga, avance...